Pois é, aproveitamos esse feriado para fazer uma visita técnica a essa nova obra hídrica do nosso município, uma obra que foi feita com um olhar voltado para o olho do campo, aqui embaixo das barragens, representando o viagem do Ciclo. Vai servir com certeza para muitas pessoas, para os agricultores, e já está servindo também como ponto de lazer aqui no nosso município. Podemos constatar que hoje muitas pessoas estão aqui se divertindo, tomando uma e visitando essa obra de extrema importância do nosso município. A Prefeitura está de parabéns por essa maravilhosa obra.